Bom dia a todos, aqui é Leandro Souza da INTL FC Stone do escritório de Maringá. Hoje dia 15 de fevereiro, vamos aí alguns comentários sobre o mercado de grãos e câmbio. Tivemos ontem mais um dia com altas no farelo de soja, o que impulsionou altas também para o soja grão na bolsa de Chicago. E após o feriado, nós tivemos também o retorno de indicações de preços em praticamente todas as praças, com um leve aumento nos níveis de preços pago ao produtor. E a gente está acompanhando também, junto com essa questão de clima na Argentina, a preocupação com a safra por lá, que ainda continua, a questão do câmbio aqui também, que pode influenciar nos preços para essa semana ainda. Ainda falando de Chicago, nós temos hoje a divulgação do relatório de vendas para exportação nos Estados Unidos. Para a soja, é esperada uma venda entre 400 e 750 milhões de toneladas. E para milho, a estimativa do mercado é entre 1 milhão e 1 milhão e meio para a safra atual, 17-18. Esse é um número que é sempre observado pelo mercado. A gente viu que algumas semanas as vendas para exportação nos Estados Unidos ficaram um pouco mais abaixo do que era esperado. E é um número também que vai ser acompanhado para a gente ter aí no final do ciclo 17-18, o número final de estoques nos Estados Unidos, que tem aumentado aí nas previsões do USDA. No cenário de câmbio, nós continuamos ainda com um acompanhamento do mercado externo, com o dólar index caindo mais um pouco hoje. E a correção que a gente viu ontem aí no nosso dólar, na parte da tarde, continuando agora pela manhã. Nós tivemos também a divulgação da ata do Copom, reduzindo a Selic para 6,75%. E a gente vai ter ainda a expectativa, avaliações em relação à possibilidade de continuar o ritmo aí ou não. A maioria das previsões coloca esse 6,75% como um piso, mas o mercado vai avaliar se existe ainda a possibilidade de reduzir um pouco mais. Então, nesse momento, às 9h40 da manhã, nós temos a Bolsa de Chicago, no Soja, trabalhando com 1,25 de alta, negociando o março a 10,18,50, bem próximo da estabilidade. O março 18,00, no milho em Chicago, com um ganho de 0,25 centavos a 3,67,50. E a BMF, no Brasil, trabalhando com 34 reais por saca no milho março. E um dólar com queda de 0,13%, negociado a 3,21,70. Vamos falando aí, se precisarem de mais alguma informação, estamos à disposição. Um abraço a todos e boa quinta-feira.